Olá pessoal, Songoku aqui. Hoje eu vou mostrar para vocês o novo update do Hack Script. E como vocês sabem, a primeira coisa que vocês podem fazer é executar o script no game. Vamos lá! Essa versão 1 é a versão anterior. E a versão 2 é a nova versão do script. Então, vamos executar isso. Hack Script Executives. Hoje eu posso melhorar o meu P16. E eu vou evoluir 3 pokes para a formação de R2. Então, vamos lá! Vocês já sabem o script? E o outing que vocês podem fazer com o script é real, é verdade no game. Os técnicos, os devs, não podem remove as modificações que vocês podem fazer com o script. Ok? Então, a primeira coisa que eu posso fazer é hack. S.R. Pokes Chests. Vamos hack! E... 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 Sim, eu encontrei 10 números, 2 números, vamos adicionar 2 números, oh sim, não é, A segunda coisa, e o mais importante, é hack Evolution Stones, então vamos lá! Eu já tive algumas Evolution Stones, como vocês podem ver, algumas Evolution Stones, e algumas Selectable Evolution Stones, certo? Então vamos hack! Oh sim, eu já encontrei 2 Resultos, agora vamos ver 2 Resultos! Oh sim, Resultos Suceful Changes! Agora vamos começar Evolutions e Hacks! Ok, pessoal? Vamos começar, pessoal! Mais Madafakals! 2,4,4, Evolution Stones, Missing Physics! 3,4,4,7? 3,6,7,7 3,ora,ela,ela,ela,ela,ela,ela,ela,ela,ela. 4 for evolution stones chest let's try oh yeah it's open madafucka let's evolution oh yeah oh yeah it's complete now let's go for next let's try it open oh yeah it's working madafucka it's working amazing guys amazing look at that guys another r2 poke wow very beautiful very beautiful no now let's go for landurus remember i only had six chests of sr pokers and i want to do r2 landurus so let's try to open this amount of chests so 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 Come on come on Oh yes Open Motherfucker She's working again Motherfucker Now let's evolve She's playing the rules Come on Motherfucker, appear A appear Motherfucker Oh yeah Come on Motherfucker Let's go Se inscreva no canal. 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 E hit little by little. And let's go evolving and evolving Landurals. In Mega Landurals. For my Psyc team. Psyc team. 1, 2, right? 1, 2, right? Let's try. Let's try. Let's try. 14, 14. Come on, come on, come on. Go, 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 work, please. Work, motherfucker. Come on, motherfucker. Don't bug, motherfucker. Don't bug. Come on. Open. 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 Oh, yeah. It's open. 14 chests of Landurals. 14 chests. For free, motherfucker. And now, let's go. 1, 2, right? Let's swallow our Landurals. 3 4 5 6 E agora, vamos evoluir cheias vamos evoluir cheias meu telefone está bugando não 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 meu telefone está bugando é muita hack vamos 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 agora não não E agora... Yeah! Let's evolve cheese, motherfucker! Amazing, guys! Amazing! 3 pokes Sousseful Evolved To R2 form Amazing, guys! Amazing, guys! Oh, yeah! Yeah! Let's put this skill Adaptability Oh, yeah! Very good, guys! Very strong! Without Nothing Friendship, right? Later, I will put this Full Friendship Because I had I had a lot Of these freaks And lots Of points Of real points And this Is the demonstration Of today Script Hack Sousseful Working, guys! Script Hack New version Of Script Hack Is working, guys! Working great! Very good, guys! It's getting good! Very good! Oh, yeah! Oh, yeah! Bye, guys! Thank you for watching! Bye!